Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou uma colecionadora de bebês reborns e esse príncipe aqui chegou faz poucos dias e eu vou trocar ele para a festinha de aniversário que vai ter na terça-feira de todos os meus bebês reborns. É a primeira vez que eu vou fazer essa festinha então eu quero trocar eles com antecedência para mostrar para vocês os detalhes, né? E eu já troquei alguns bebês eu vou deixar no final desse vídeo aqui a troquinha de três bebezinhos prematuros que eu tenho e hoje eu vou fazer a troquinha do Guilherme vou fazer a troquinha da Carol, da Maria Marcela e da Bibi na verdade as meninas já são trocadas eu já vou mostrar elas trocadinhas para vocês verem como elas ficaram lindas e agora eu vou trocar esse meninão aqui que é muito risonho, muito fofo e eu estou encantada com ele, gente olha que olho maravilhoso, gente olha, eu vou falar para vocês que assim o Gui tem um dos olhos mais bonitos que eu já vi, viu? é muito lindo o olho dele, muito real bom, então vamos lá, né? deixa eu mostrar para vocês aqui, ó ele está de sandalinha olha que fofura gente, eu estou no chão, viu? não reparem uma fofura a sandalinha dele, né? então vamos trocar esse menininho agora vamos trocar, tirar esse macacãozinho eu achei que ele ficou tão lindo com esse macacão na verdade eu ia deixar ele com esse macacão mas eu achei que estava muito simples essa roupinha então eu decidi trocar, né, gente? vamos colocar uma roupinha mais chiquetosa no menino né, neném? gente, eu estou louca de vontade de fazer uma rotina com esse menino porque ele é muito fofinho, né? ele é tão engraçadinho ai, eu fiquei muito feliz com a chegada dele aqui faz tempo que eu estava querendo um bebezinho risonho e estava difícil de achar um que me agradasse, sabe, gente? porque nem todo bebezinho risonho eu acho que é bonitinho tem uns que tem um sorriso, assim, muito diferente eu já não gosto muito e eu achei que ele ficou com uma carinha tão fofinha tão engraçadinha, né? então eu adorei gostei muito do vinil também, desse bebê é um vinil bem macio mesmo bem gostoso e ele é todo gostoso, né, gente? ele é grande ele veste tamanho acho que o tamanho P serve pra ele mas o M também serve, viu, gente? porque tem P que é muito pequeno eu acho que não serve, não e o sapatinho dele eu estou usando o 13 mas eu acho que o 15 também serve pra quem gosta, assim, um pouquinho grandinho, né? eu acho que o 15 também serve o que corresponde ao tamanho 1 e 2, né, gente? sapatinhos a gente tem vários números, né? assim, então a gente não sabe o 13 corresponde ao 1 e o 15 ao 2 então vamos colocar agora essa blusinha nele eu acho que ele vai ficar lindo com essa roupinha vamos colocar eu já usei essa roupinha no Dudu tem vídeo do Dudu com essa roupinha aqui eu não costumo me desfazer muito das minhas roupinhas não, viu, gente? então, assim, roupinhas que são mais bonitinhas assim eu costumo guardar pra quando tem ah, sei lá um encontro uma coisa assim diferente, né? então eu guardo as roupinhas essa roupinha aqui na verdade pro Dudu ficava meio grande porque o Dudu é grandinho mas ele é magro, né? agora esse daqui é gordinho olha ficou bem legal ficou melhor pra ele do que pro Dudu olha que bonitinho ficou ai, que graça meu filho quando era bebezinho tinha uma roupinha assim também a gente sempre compra, né, gente? roupinhas assim pro batizado pro aniversário de um aninho, né? eu tenho roupinhas ainda do meu filho quando era bebê guardada, né? as roupinhas das ocasiões mais importantes como primeiro aniversário roupinha que saiu do hospital então batizado, né? então a gente guarda essas roupinhas porque são roupinhas que marcaram uma data muito importante, né? na vida do bebê e da mamãe também olha vou deixar a camisetinha por fora porque eu acho que vai ficar mais fofinho ai, que graça, gente ai, que menino ele já ficou linda essa roupa pra ele ficou certinha ficou mil vezes mais bonita pra ele do que pro Dudu porque o Dudu é magrinho ficou largo e pra ele ficou certinho olha que graça bom, agora vamos colocar o sapatinho esse sapatinho acho que vai ficar lindo no pezinho dele vai mais pra cima, né, men? aqui ai vamos mostrar esse pezinho pras titias olha o sapatinho, gente que coisa mais fofa bem hominho, né? uma graça, né? vamos colocar acho que não precisa nem desamarrar o pezinho dele eu achei assim que até que pro tamanho dele não é tão grande, né? é um pezinho tão gordinho tão fofinho depois eu vou fazer um vídeo mostrar os detalhes dele certinho pra vocês muita gente gostou do Gui, né? assim como eu ah, olha isso, gente ele é um bebê que tudo fica perfeito olha isso ficou perfeito o sapatinho no pé dele olha, não sobrou não ficou largo porque quando o bebê é muito magrinho fica sobrando aqui, né? e olha, ficou perfeito que coisa linda agora eu vou pentear o cabelinho dele traz ele aqui mais pra frente pra vocês verem também olha, o cabelinho dele já tá hidratadinho é só passar um creminho, né? eu pensei que precisava passar aquele olhinho que eu costumo usar mas não esse cabelinho é muito bom eu só passei um creminho de cabelo mesmo e já ficou muito bom eu faço essa misturinha, né? de água com condicionadorzinho de cabelo de bebê e já ficou perfeito então, a gente quando recebe um bebezinho a gente tem que ver pra que lado a cegonha fez o implante porque eu tava penteando pro lado errado, né, gente? agora sim, ó eu achei o lado certo do implante, né? porque como ele veio de toquinha na hora que eu tirei a toquinha eu não soube pra que lado tava o cabelinho dele, né? olha que lindo o hominho mais bonito do mundo, gente olha que lindo mais bonitinho mas a gente não é um encanto muito fofinho, né? com chupeta, sem chupeta olha que lindo ai, eu amei amei tô encantada com esse menino agora eu vou tirar umas fotos dele pra colocar no final do vídeo e vou mostrar pra vocês as meninas como elas estão lindas então, vamos lá? olha, gente aqui tá a Bibi vocês vão escutar um barulho de fundo mas é porque uma casa aqui na frente da minha casa tá em reforma então não tem como evitar, né, gente? eu quis vir aqui fora porque eu acho que a claridade tá mais bonita pra vocês verem os detalhes, né? olha, a Bibi tá toda de rosa parecendo uma bailarina olha que coisa mais fofa esse sapatinho é um sapatinho bem pequenininho é um sapatinho de cetim, né? parece uma sapatilha de balé e a Bibi tem o pezinho pequeno, né, gente? então não é todo sapatinho que serve pra ela mas olha que linda que ela tá com essa roupa toda de linda coloquei essa camisa por baixo que também tem uma rendinha aqui e rendinha também no pescocinho olha que graça na verdade isso aqui é um bode ó, que linda, né? e ela tá assim toda princesa de laço na cabeça né, Bibi? e você tá feliz, Bibi? hum? olha que princesa ficou linda, né, gente? agora eu vou mostrar a Carolzinha pra vocês olha, gente a Carolzinha ficou assim toda linda com esse vestido maravilhoso olha que graça que ela ficou de sapatinho olha o sapatinho dela que lindo ali do ladinho tá a Maria Marcela já vou mostrar pra vocês gente, eu achei que a Carolzinha ficou tão linda tão linda olha que fofura que ela ficou tá muito linda, né, gente? depois eu vou fazer umas fotos e deixar no final porque eu acho que foto mostra melhor então essa princesa ficou desse jeito linda e aqui tem quem? a goidinha mais linda fofúcia da mamãe gente, eu quero mostrar um negócio pra vocês que eu deixei de propósito ó, ontem eu penteei o cabelinho delas eu troquei elas ontem à noite então, eu penteei o cabelinho delas e olha como que fica quando a gente molha o cabelinho e penteia mas a gente sempre tem que pentear depois de novo peguei a escovinha do Gui pra ele ficar mais soltinho e mais real ó, tá vendo? ele fica mais soltinho ó e fica com mais realismo né? não fica com aquele aspecto de cabelo molhado então, na verdade eu teria que tirar esse laço e pentear de novo e colocar o laço mas como eu tô segurando o celular aqui, fica difícil mas ó, tá vendo? já sai aquele aspecto de cabelo molhado mas olha como ela tá bonita essa menina olha essa buceça a coisa mais linda da mamãe olha gente como ela ficou linda com essa roupinha tá de sandalinha no pé com essa sainha toda bufante colorida que deu uma alegria pra roupinha dela e eu achei que ela ficou muito linda com essa roupa e esse lação no cabelo né? minha princesa você tá brava? por que você tá com essa cara de brava? hum? dá um sorriso pra mamãe tá? olha gente ela tem dobrinha aqui embaixo do pescoço olha quem que aguenta isso? esse kit é uma fofura é apaixonante e aqui o Gui com essa carinha de safado então ficaram assim eu achei que ficaram tão lindos gente ai muito fofos né? eu espero que a claridade esteja boa gente porque sinceramente deixa eu ver aqui não sei eu acho que tá boa né? dá pra ver bem a roupinha deles como eles estão lindos maravilhosos né Gui? Gui você tá com essa carinha de safado? ó gente até com chupeta dá pra ver que ele tá com carinha de safado de safado né? eu tô aprendendo ainda a pentear o cabelinho dele ontem eu penteei e achei que ficou melhor do que hoje eu ainda tô aprendendo devagarinho a gente aprende mas ele não ficou fofo gente ficou tão lindinho com essa roupa né? foi uma graça então é isso gente amanhã tem vídeo de novo aqui eu vou esperar vocês que amanhã vai ser um vídeo bem legal porque vai ser com os quatro bebês bebês não né gente? com as crianças que falam que é o Dudu a Paulinha a Maria Flor e a Isa ai 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 vai ser uma confusão ver esses quatro se trocando hein gente então ó não pede que amanhã o vídeo vai ser muito legal então um beijo pra vocês muito obrigada por estarem aqui e agora a gente vai se despedir um beijo bem grande e até o próximo vídeo tchau 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 bom pessoal não vão se esquecer amanhã tem um vídeo novinho te esperando e vai ser com os reborns que falam vai ser um vídeo muito legal e eu vou esperar vocês aqui tá bom? assistam esses vídeos aqui que são super legais também um beijo bem grande pra vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau